Nesta manhã começou oficialmente mais um semestre letivo na Unisul. Cerca de 1.900 alunos novos chegam hoje à universidade, que já se organizou para recebê-los durante toda a semana. Quem também está ansioso para conhecer os novos alunos são os veteranos. E um deles dá a dica do que esperar dessa nova experiência. O conselho que eu dou para os calouros é estudar muito, porque querendo ou não, pelo menos o nosso curso que a gente faz, que é o direito, é bem pegado, é uma coisa que... é uma aprendizagem única, né? Porque tu entra na faculdade e não tem coisa melhor. Desde que, sei lá, depois que tu sai do ensino fundamental, ensino médio, tu vai para a faculdade, é totalmente diferente, é outra pegada. Assim, é muito bom. Eu aconselho todo mundo que estude muito, porque não vai ser fácil.